Chá 17 ervas elimine até 8 quilos por mês tomando este poderoso chá, 100% natural e delicioso. O chá 17 ervas conta com vários benefícios para a saúde corporal e emocional. Acelera o metabolismo, queima gordura localizada, aumenta a disposição, sensação de saciedade sim. Eu quero emagrecer. A garantia de mais saúde, por muito mais tempo. O chá 17 ervas age de dentro para fora, destruindo até a gordura mais profunda do seu corpo. Benefícios do chá 17 ervas acelera o metabolismo, auxilia em um metabolismo mais rápido, elevando o gasto de energia e melhorando a saúde corporal completamente, além de diminuir o inchaço abdominal. Aumenta a disposição, aumenta rapidamente a disposição física e mental, driblando o cansaço e garantindo mais energia para o dia a dia, permitindo finalizar todas as tarefas. Queima gordura localizada impede a aglomeração de tecido adiposo em regiões específicas do corpo e ajuda o corpo a alcançar a termogênese, acelerando a queima de gordura localizada. Sensação de saciedade contém fibras que demoram para serem processadas pelo organismo, diminuindo drasticamente a ansiedade e reduzindo a vontade de comer besteiras em geral. O chá 17 ervas está com preço promocional, mas é por tempo limitado. Aproveite! Faça a escolha do kit ideal para você, link abaixo na descrição do vídeo.